Bom gente, eu tava pensando aqui, eu já fiz tanta coisa com o Paul e tal, porém eu não fiz uma coisa ainda na vida real. Bom, a gente sabe que o Paul é um bicho de estimação, fofo, que a gente tem que cuidar e tudo mais, só que vocês sabem que tudo tem o seu lado ruim das coisas, né? O lado mal, o lado ponto exe. Exatamente, é isso que a gente vai fazer hoje, vamos ligar para o Paul, eu descobri um número aqui, tá bom? A gente vai ligar pra ver se ele vai atender ou não, entendeu? Porém, pra antes de tudo, eu já vou colocar aqui a aranha do like, ó, aranha do like pra quem, né, enfim, Deixa o like aí no vídeo, tá bom? E é isso. Olha só, gente, acabei descobrindo um site que tem diversos jogos do Paul aqui, mano, muito legal. E eu vou tentar jogar esses jogos e tudo mais, pra gente poder se aproximar mais do Paul pra depois fazer essa ligação, tá bom? Outra coisa que eu queria falar pra vocês também, que na hora da ligação a gente vai ter que abrir o Paul oficial, tá? Sem ser esses joguinhos aqui, tem que ser o Paul oficial pra poder funcionar. Mas enfim, enquanto isso, vamos tentar fazer esses primeiros testes aqui. Tá, bora lá, a gente vai ter que cortar a barba do Paul aqui agora, velho, exatamente. Vamos lá, meu Deus, gente, olha só, o Paul virou um mendigo, velho. O Paul abandonou tudo e virou um mendigo, tá? Vamos pegar a tesoura e vamos dar uma parada aqui. Jesus, gente, ó, isso que dá quando vocês ficam muito tempo sem, né, entrar no Paul, velho. Tá, vamos cortar aqui agora com a máquina. E agora, o que a gente faz? Já peguei a máquina. Ah, a gente tem que ir parando, beleza. Agora aqui a gente vai passando aqui na pele. Nossa, tá doendo pra tirar um pouco, ó. Pô, tá ficando bem raspadinho. Agora vamos passar a gilete, né, pra deixar mais raspada ainda. Porque, Paul, daqui uns dias você vai ter uma namorada, velho. Daqui uns dias você vai ter uma namorada, você precisa estar com a barbinha feita e tudo mais. Já pensou, Paul? Galera, apareceu uma minhoca. Meu Deus, eu acabei cortando o Paul, velho. Desculpa, velho. Desculpa por ter feito isso com você. Calma aí, ah, isso aqui é pra tirar os cravos. Eu tava tentando tirar a minhoca, velho. Mas tá, sai, minhoca. Sai, sai daqui. Bandete, vou colocar aqui mais outro bandete. Pronto, só esperar um tempinho aqui agora que o Paul vai ficar... Show de bola. Tá limpinho, tá bonitão, velho. Agora a gente vai ter que simplesmente aqui cuidar do cabelo do Paul, velho. Ok, tudo bem. O Paul já veio aqui, tudo mais. Tá ótimo, tá carequinha. Tá precisando de uns cabelos. O Paul e a irmã dele aqui, né. Quer dizer, eu não sei se é a irmã dele ou a namorada, né. Mas tudo bem, vamos dar o play aqui agora pra gente... Já lá, vamos lá. Eu quero cuidar primeiro do bebê do Paul, tá. Quero cuidar do bebê do Paul, cuidar do cabelo, deixar ele com o cabelo top. Ok, qual cabelo que a gente pode escolher aqui pro... Opa, tem uns cabelos bonitos, velho. Tem uns cabelos bonitos aqui agora. Só que calma aí, velho, deixa eu ver. Acho que isso aqui tá ótimo. Tá ótimo. Tem como mudar a cor? Ah, tem como mudar a cor. Pronto, loiro. Vou deixar o... Mano, Paul de cabelo loiro, velho. Olha isso aqui. Tá, agora vamos colocar um óculos? Não, sem óculos. Meu Deus, meu Deus do céu. Mudei a cor dele sem querer. Caraca, velho. Nossa, eu acho que ele vai me matar. Aí, ó. Pronto, 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 pronto. Tá, ó. Tá bonito. Tá bonito demais, galera. Ok, ok. Bom, só que agora é a hora que a gente deve entrar lá dentro do Paul original mesmo e tal. Pra gente poder tentar fazer aquelas coisas pra o Paul poder nos atender, tá. Porque eu fiquei sabendo que a chance é muito rara. É de 100. De 100 é 1% de chance que tem do Paul atender. Entendeu essa ligação? Mas, se tem 1% de chance, a gente pode conseguir esse 1% agora. Pronto, já estou aqui dentro do Paul. Ok, tá tudo ótimo. Já apareceu aqui casa de banho. Quando o Paul estiver sujo, deu um banho com água e estava... Ok. Meu Deus, apareceu aqui um cocô já do Paul. Porque o Paul tá sujo. Tá sujo. Faz tempo que eu não entro aqui, né? Tá sujo. Tá doente. Vamos cuidar dele, tá? Só que, galera, eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo de verdade do que pode acontecer. Porque, sabe? Depois daquele dia que eu tentei matar o Paul e que eu consegui matar o Paul, né? Ele voltou meio estranho pra mim. Não sei se vocês conseguem entender. Ó, por exemplo. Olha isso daqui como que tá, velho. A barra de energia dele, de comida, de fome. Tá tudo no zero. E é isso que a gente precisa. A gente não vai alimentar ele. Não vamos brincar com ele. E nem vamos dar nenhum tipo de remédio. Temos que deixar ele desse jeito pra ele poder atender a nossa ligação. Ó, e pra quem tá duvidando que ainda não é de madrugada... Deixa eu mostrar pra vocês aqui agora. Deixa eu ver se a câmera vai focar aqui. São exatamente... Não sei se tá focando, mas são exatamente 3 e 7 da madrugada, tá? Então, mano, é real, realmente. Eu vou tentar fazer isso daqui. Ó, primeiro de tudo eu vou tentar caçar o número dele, né? Eu falto apenas um número pra gente conseguir, tá bom? E agora a gente vai lá. Oi, Paul, tudo bem? Você tá conseguindo me escutar? Então, eu quero muito o seu número pra eu poder te ligar. Será que eu posso? Mano, vocês viram isso, velho? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu, mano. O que que é isso? O que que é isso? Não, não. Calma, calma. É só coisa da minha cabeça mesmo. Pô, foi você que fez esse barulho? Galera, mano, ele falou 8, 9. Ele falou 8, 9. Era os últimos números que eu estava precisando pra completar essa ligação. Então, mano, é isso, velho. É isso. Gente, calma aí que as coisas só estão piorando. Tentei colocar esse número aqui, realmente. E olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu, velho. Olha a foto que tá no perfil aqui dessa pessoa, velho. É a foto do Paul do mal, tá? Tipo, mano, olha isso daqui, velho. Ai, meu Deus. Não, não. Calma aí, velho. Então, eu já tô com o número aqui. Eu vou tentar ligar. Eu vou tentar ligar. Tá, calma aí. Tá chamando, galera. Desligou. Desligou a ligação bem na minha cara, velho. Eu vou tentar ligar mais uma vez porque eu não desisto, velho. Eu não desisto. Eu sou guerreiro. Desligou. Tá desligando. Mano, olha isso daqui, galera. O Paul.execute tá me ligando, velho. Eu vou atender. Eu vou atender. Alô? Alô, quem tá falando? Quem tá falando? Esse número é do Paul? Tá, tá. Calma, calma. Olha, a gente pode conversar. Sei lá, você tá um pouco estranho desde aquele dia que eu tentei te matar. Paul, fala comigo, por favor. Ó, se você estiver realmente aí, mostra algum sinal. Eu acho que você não... Mostra algum sinal, sei lá. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Vou desligar. Eu vou desligar, velho. Meu Deus do céu, mano. Mano, eu não acredito que isso realmente funcionou, velho. Eu acho que isso aqui é uma loucura. Sério, não acredito que... Tá, e olha só, velho. O Paul, ele continua dormindo, velho. Ele continua dormindo. Tá, tá, tipo, dormindo aqui, tá? Mas tá, tudo bem, velho. Eu vou tentar ligar mais uma vez e vou tentar fazer outras perguntas pra ele, velho. Vamos ver. Vamos fazer umas perguntas bizarras aqui. E eu quero saber o porquê que ele anda assustando as pessoas ultimamente, velho. Tá, calma. Tá, a ligação tá chamando. Chama, chama e ninguém atende, velho. Sendo que... Sendo que ele tinha ligado agora há pouco, mas não quer mais atender. Galera, peraí. Mano. Foi? Não, peraí, peraí. Calma aí, calma aí. Foi impressão minha. Ou a minha porta abriu sozinha. Sério. Mano, não, não é possível, calma. Calma aí, velho. Tá de brincadeira com a minha cara, mano. Galera, calma aí que eu tenho mais novidades. O Pô acabou de me mandar um áudio aqui no WhatsApp. Olha só, olha o que ele falou. Que isso? Tá me ligando? Tá me ligando, velho. Olha isso aqui. Pra vocês verem que eu não tô mentindo. Eu vou atender. Eu vou atender. Alô? Pô, eu quero te fazer umas perguntas. Por que você está assustando as pessoas às 3 horas da madrugada? Fala pra mim. Fala pra mim, Pô. E por que você... Que isso, velho? Caraca, virou village agora. Que que é isso? Mano, e agora, velho? Está atrás de você. Ai, não. Ai, não, galera. Pelo visto essa... Tchau. Tchau. Pelo visto essa porta. Calma aí. Calma aí que eu vou fechar essa porta aqui agora. Eu vou fechar essa porta aqui agora. Ninguém vai entrar. Ninguém vai entrar aqui, velho. Calma. Ninguém vai entrar. Ai, meu Deus. Eu tô ouvindo... Eu ouvi um barulho, velho. Caraca, velho. Mano, vocês ouviram? Galera, vocês ouviram? Acabou de cair um vidro lá na cozinha, velho. Eu não sei se eu devo ir lá. Eu não sei se eu devo ir lá. Eu não sei. Olha o Paul. Olha o Paul como que tá, galera. O Paul, ele continua doente, velho. Meu Deus do céu. Eu não sei o que fazer. Deixa eu ver se ele mandou mais algum áudio. Tá. Não mandou nada. Seguinte, gente. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Quem gostou, deixa o like. Eu tô muito, muito assustado mesmo. E quem quiser que eu continue desvendando os mistérios do Paul, comenta aqui nos comentários. Tá? E olha o outro áudio que ele mandou. O que que é isso, velho? O que que é isso? Ai, meu Deus.